2022 e você ainda não tem nenhuma criptomoeda, bora hoje que eu vou ensinar vocês a estarem comprando Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Shibnu, são criptomoedas aí que valorizam aí 10, 20, 30% em um mês porém tem também a desvalorização, isso eu vou estar explicando pra vocês conforme eu for ensinando vocês a comprarem eu tenho uma estratégia bem bacana também pra você não comprar tudo que você tem você tem lá, sei lá, R$1.000 pra investir, que é o que eu vou dar o exemplo aqui, vou comprar R$1.000 não compra tudo de uma moeda só, vou comprar R$1.000 de Bitcoin, não compra tudo de Bitcoin por causa da volatilidade dessas moedas, das criptomoedas que sobem e descem muito então eu vou estar ensinando uma estratégia bem bacana aí também junto com o tutorial de como você vai estar comprando essas criptomoedas primeira coisa que você vai precisar, provavelmente você já está aí na mão um celular ou então um computador, como 90% das pessoas hoje em dia estão usando o celular eu vou estar ensinando aqui, fazendo o tutorial pelo celular esse daqui é um iPhone, mas você pode estar usando um Android também que o aplicativo é a mesma coisa a primeira coisa que você precisa saber antes de comprar uma criptomoeda é que você tem que colocar um dinheiro que você não vai precisar um dinheiro que você está guardado ali, está parado ali, está rendendo na poupança pouquíssimo e você quer comprar uma criptomoeda você quer investir na criptomoeda, aí tudo bem esse dinheiro mas se for um dinheiro que você vai pagar o aluguel no mês que vem não coloca, um dinheiro que você vai ter que comprar um remédio não coloca nenhum dinheiro desse, coloca um dinheiro que você não vai precisar outra coisa que você tem que ter em mente também é qual criptomoeda você vai querer comprar nós temos as principais aí, que é o Bitcoin, o Ethereum que são as duas criptomoedas mais consolidadas essas dificilmente vai cair muito ou vai subir muito porque elas já estão ali mais consolidadas e por outro lado nós temos aí as memes, as shitcoins que são o Dogecoin e as Ebnui que são uma das principais que eu estou investindo nelas todo mês ali eu coloco um valorzinho nela esperando a grande valorização porque eu cheguei a comprar a Dogecoin a 0,2 centavos e hoje em dia ela já está valendo 1 real olha só a valorização que teve bom, vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer depois de saber dessas coisas, né é criar uma conta na Binance, tá? eu vou estar gravando aqui a tela do meu celular você vai baixar esse aplicativo chamado Binance Binance, que é a sua carteira virtual é a sua conta ali onde vão ficar as criptomoedas, tá bom? é esse aplicativo aqui, Binance, tá galera? e quando você criar a sua conta, é muito fácil, tá? tem que ser maior de idade você vai colocar os seus documentos ali não tem problema nenhum eu já gravei um vídeo criando conta eu estou ensinando a vocês a fazerem tudo isso porém, é muito simples é só colocar seu documento, seu e-mail seus dados lá, tudo certinho que não tem problema nenhum comprovante de residência e pronto, já está ali sua conta filé, tá? vai abrir o aplicativo assim para vocês, ó pode ser que abra assim ou pode ser que abra no Lite, tá? o Lite é um pouco mais fácil assim não é mais fácil, ele tem menos funções que é para quem não conhece muito mexer assim, ó ver aqui todas as criptomoedas, ó temos BNB, LUN, NADA enfim, tem todas essas criptomoedas que a gente vai conseguir comprar vai conseguir acompanhar também no caso aqui, o BNB ele caiu 1,91% então, se você colocou ali mil reais você já está perdendo 1,91% vai estar mais ou menos com 998 reais, né? que você vai ter lá e isso você tem que ter em mente também que se você colocar e estiver caindo um pouco você vai estar perdendo então, o ideal é sempre esperar no caso aqui, se você tivesse comprado Cardano Cardano, que é o ADA e valorizou 3,94% você já teria 1.005 reais ali, né? mais ou menos não sei se minha conta está muito certa aí porque eu não sou muito bom em matemática mas acho que é mais ou menos isso, né? o Bitcoin ali, 0,22 centavos e por que que agora é o momento exato de você estar comprando essas moedas? vamos ver aqui, ó a valorização dessa moeda olha como que ela despencou ela despencou e já está tomando força para subir, ó ela já está tomando força para voltar a subir não é uma dica de investimento pode ser que ela caia mais pode ser que ela suba mais por isso que eu vou mostrar a minha estratégia para vocês e é o dia inteiro assim, ó variando para cima e para baixo o dia inteiro assim então, tem que ter coração para comprar as criptomoedas criptomoedas? no dia de hoje, dia 26 de janeiro, né? é que é a cotação aqui que eu estou mostrando para vocês bom, vamos lá eu não aconselho você estar usando o Lite porque você vai perder muita função então, é bom você já vir aqui, ó na sua carinha tá ali, ó, meu nome, meu ID você clica aqui nesse Binance Lite, ó clicou aqui ele já vai abrir a corretora completa eu mais para frente posso estar gravando para vocês tudo isso aqui, ó comprar criptomoedas, stank, depósito, launchpad Binance NFT posso estar gravando tudo isso o intuito do vídeo hoje é ensinando vocês apenas a comprarem, tá? vamos lá a primeira coisa que você vai precisar fazer além de saber das coisas e criar a conta, né? óbvio que eu já falei isso para vocês a segunda coisa, né? então, vamos pular para a segunda é depositar você vai vir aqui em depositar aqui tem todas as criptos, tá? você não tem criptomoedas ainda então, você não vai depositar em criptomoedas você vai vir aqui no cantinho em Fiat e vai escolher BRL, tá? que é a moeda do Brasil, ó BRL e eles aceitam transferência bancária e PIX, tá? eu fiz aqui por PIX para mostrar para vocês e depois que você clicar em continuar vai aparecer seus dados os dados da conta tem que ser a mesma do seu cadastro na Binance, tá? tem que ser exatamente igual CPF, meio igual a da sua conta bancária senão não vai dar certo então, tem que ficar sempre ciente disso depois que apareceu isso vai aparecer ali, ó eu selecionei mil reais para estar transferindo, né? que eu falei copiei ali a chave PIX lá embaixo tem a chave PIX que é o CNPJ da empresa ali, ó capital instituição, né? fui para a minha conta ali da Nubank e fiz o PIX, tá galera? eu já tinha feito por isso que eu não concretizei esse PIX mas é só você fazer isso, ó colar ali o número do PIX e pronto já vai estar transferido, tá? levou duas horas para bater na minha conta e depois dessas duas horinhas eu esperando ali a gente fica um pouco aflito mas pode ficar tranquilo que bate, tá? a gente vai lá em carteira, tá? eu tenho um pouquinho a mais aqui que eu já tenho algumas criptomoedas posicionadas, tá? vou mostrar aqui só para vocês aqui em saque o que eu tenho em FIT que é a moeda fiduciária que é BRL eu tenho mil reais aqui, ó em Brasil se eu quiser sacar eu já posso sacar agora, ó se eu quiser sacar esse dinheiro coloquei ah, quero sacar só que eles cobram uma taxa de 2,60, tá? toda vez que você for sacar o dinheiro tem uma taxa de 2,60 independente se for um real se for mil reais se for dez mil reais é 2,60 a taxa, tá? tá ali meus mil reais como que eu faço agora para comprar a moeda você vai vir aqui embaixo em Trade, ó Trade, clicou aqui você vem aqui aperta em cima da moeda pesquisa BRL vai aparecer todas as moedas que você pode comprar com BRL que é a moeda brasileira, né? que é o real, né? o real brasileiro aparecendo todas essas listas você vai pesquisar um pouco sobre essas moedas porque é sempre bom você saber o que cada moeda é se ela tem chance de valorizar se é um projeto bacana então, é o seguinte você sabendo de tudo isso você vai comprar ali a sua criptomoeda e não vai vender caso ela tenha despencado porque você sabe que é um projeto legal que daqui a um ano daqui a cinco meses ela vai estar subindo demais, tá? eu vou dar um exemplo aqui, ó eu estou com os meus mil reais eu não vou comprar os mil reais eu vou dividir qual que é a estratégia? eu vou dividir 500 reais 500 reais eu vou deixar parado porque se a moeda cair mais eu consigo comprar mais e se a moeda subir eu já comprei 500 reais então eu já vou estar realizando lucros, tá? vamos lá com os mil reais eu quero comprar aqui, ó ó, Dodd Coin vou comprar aqui Dodd Coin apertei ali em Dodd atualizo ali, ó Dodd Coin aqui é o preço médio que a galera está negociando em vermelho é a galera que está vendendo e em verde é a galera que está comprando, tá? então, a moeda está sendo vendida ali a 0,80 centavos e nove ali eu tenho novezinha ali mas 80 centavos, né? quanto que eu quero comprar de Dodd? você pode colocar aqui, ó quero 10 Dodd Coin que dá 8 reais, tá? ou se você quiser comprar ah, quero comprar 100 reais Dodd Coin 100 reais vai aparecer ali, ó é o que eu cliquei ali sem querer no coisa, ó 100 reais vai dar 123 Dodd Coins, tá? e esse daqui que eu cliquei sem querer é a porcentagem se você quiser comprar 25% do seu dinheiro em Dodd Coin vai aparecer ali 309, ó 50%, 75% e 100% que é os mil, né? sempre dá uns quebradinhos porque como a moeda é quebrada vai dar essas quebradinhas, tá? então, vamos lá eu quero comprar 100 reais de Dodd Coin a 0,80 centavos comprei a ordem já foi criada e como já tinha gente vendendo eu já consegui aqui, ó comprar 100 reais de Dodd Coin vou mostrar aqui pra vocês, ó como eu já tinha Dodd Coin na minha conta na minha carteira vai estar um pouquinho a mais aqui, ó mas tem ali, ó 450 reais em Dodd Coin eu já tinha 350 no caso comprei mais 100 foi pro 450 que deu 565 moedas, tá? e no meu Fiat aqui já vai ter saído os 100 reais ali agora tô com 900 reais em dinheiro então, é basicamente isso que você vai fazer eu vou comprar outra aqui pra vocês pegarem o feeling, tá? ó, a Ethereum é uma moeda que eu acho que tem um potencial grande de subir até o final do ano então vou colocar aqui BRL vou achar aqui a Ethereum ó ETH que é Ethereum então é sempre bom você pesquisar também o que cada sigla ali significa Ethereum vou comprar 100 reais de Ethereum também que Ethereum já dá bem menos a 0,0072 Ethereum comprei 100 reais de Ethereum ó, já foi na hora porque já tem galera vendendo como ela tá começando a subir de novo já tem uma galera vendendo realizando lucro e eu vou comprar também mais 100 reais aqui Bitcoin agora é o famoso é o que estoura aí, né? o Bitcoin tá 202 mil reais eu vou tá comprando 100 reais não, 100 Bitcoin nossa, 100 Bitcoin dá 20 milhões olha isso, meu Deus se tivesse isso na época, hein? ó, 100 reais 0,0049 bitcoins, ó e cara, eu tô comprando 100 reais ó, o Bitcoin não tinha nego vendendo na hora não o meu tá aqui embaixo a minha... então eu vou esperar a minha ordem, ó como a moeda varia muito, né? ó, vou esperar a minha ordem depois se concretizar depois a gente volta nela pra vocês verem, tá? uma moeda também tem um potencial muito grande que eu acredito é a Solana que se chama Sol tá? eu vou comprar aqui 100 reais mas, Lerana você pode comprar 20 reais se eu não me engano o mínimo é 10, tá? pode comprar 30 ah, 66 reais pode comprar à vontade eu tô fazendo de 100 em 100 aqui pra eu não perder o controle, tá? ó, 100 reais de Sol a Sol também ali, ó tava num preço muito volátil acabou que ficou na ordem aqui como que funciona? quando chegar no valor aqui, ó que eu coloquei 515 reais quando chegar aqui que a galera estiver vendendo a 515 reais eu vou conseguir comprar minha ordem vai ser executada e vai lá pra minha carteira, tá? aqui eu coloco sempre em saque pra mostrar aqui as minhas moedas cara, não é segredo nenhum eu tenho aqui um valorzinho 2.400 reais em criptomoedas e não é segredo nenhum minha carteira eu tô apostando muito no Axie Infinity que é um joguinho a criptomoeda de um jogo aí que foi um dos que mais bombou BNB eu deixo esse BNB que é outra dica esse BNB aqui sempre pra pagar umas taxas você vindo aqui no início na sua carinha aqui em cima na esquerda você consegue vir aqui, ó use BNB para obter desconto você ativa isso daqui, ó e ele sempre vai pagar as taxas em BNB e vai descontar ali, ó bem menos do que se fosse na criptomoeda que você tá fazendo ali o trade, tá? então, deixo sempre um pouquinho ali em BNB que eu também acredito que o BNB vai valorizar eu tenho Dogecoin tenho Ethereum Shibnu Solana e tenho um pouquinho de dólar aqui que esse restinho aqui ficou só por... só porque eu fiz umas transações e ficou mas, outra coisa que você também pode fazer é vir aqui em Spot ó, visão geral Spot e você consegue converter as pequenas quantidades tudo isso que fica 0,0 alguma coisinha você vem aqui e consegue converter para BNB, tá? no caso aqui é o SDT o Buzz o Ethereum e a Solana eu comprei agora então não vou converter vou converter esse pequeno pouquinho aqui, ó que ele vai vai sair ali da minha conta e já vai para BNB, tá? ó, vocês podem ver que sumiu aqui, ó o SD e o Buzz, né? eles foram para BNB, tá? esse NFT aqui, cara sinceramente eu não sei tá até hoje aqui, ó esse NFT que apareceu para muita gente e alguma coisa aí da Binance, tá? essa daqui eu não comprei não investi nada isso daqui a gente ganhou aí de graça e quem sabe no futuro não vale alguma coisa, né? bom, como vocês puderam ver é desse jeito que a gente compra criptomoedas e Douglas por que você comprou mil e investiu apenas 500? porque se a moeda desvalorizar mais eu vou ter uma margem ali para poder comprar mais porque é a lei da oferta e demanda, né? se tá mais barato a gente compra quando tá mais caro a gente vende então não compra todo o seu dinheiro vai fazendo isso compra um pouco caiu, compra mais um pouco caiu, compra mais um pouco acabou o seu dinheiro caiu muito deixa quieto respira respira a longo prazo daqui a um ano daqui a cinco meses daqui a seis meses pode ser que a moeda valorize aí bem mais do que você investiu de cem reais eu invisto muito em Chitcoin porque eu acho que o potencial de lucro é muito maior Doddcoin Chibnui pode valorizar mil por cento cortou um zero ali de cem reais já é mil seu investimento de cem já foi pra mil se cortar dois zeros de cem reais vai pra dez mil não é dica de investimento mas é uma moeda que eu estou confiante que no futuro possa valer a pena tô tentando trazer aqui também conteúdo vou tentar trazer toda semana falando sobre essas criptomoedas que eu comprei pra gente ver o crescimento dela e ver a minha carteira também como que tá crescendo eu sou investidor de baixa renda mas estamos aí e tô sempre trazendo aqui conteúdo pra ensinar vocês se inscreve no canal deixe seu like pra apoiar o conteúdo fique com Deus e até o nosso próximo vídeo fui